Cuidado, livros são perigosos. Música Gente, oi gente, bem-vindos de volta ao Lufth Ballum, hoje com o vídeo aqui do Leitoras de Stop. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre essa leitura aqui, ó, Fahrenheit 451. Também quero adicionar às discussões desse livro uma teoria desse outro livrinho aqui chamado A Sociedade do Espetáculo. O Fahrenheit 451 do Ray Bradbury conta a história de Montag, que é um bombeiro. E ele trabalha nessa corporação numa situação distópica, num futuro distópico, em que não existem mais livros e também a tecnologia foi tão avançada que não se existe mais incêndios. Então, o que acontece? Dentro das casas, dentro dos prédios, já existe um sistema que, ao menor sinal de fogo, a tecnologia consegue parar com aquele incêndio. Então, o que os bombeiros fazem nessa época? Os bombeiros queimam livros. Sim, nessa sociedade, os livros, eles são perigosos e são proibidos. A gente vai entender melhor porquê. Os bombeiros, então, tem essa tarefa de ir até os locais em que estão os livros escondidos, em que pessoas escondem livros e queimam esses livros. E, até mesmo, faz parte do trabalho deles não ferir pessoas. Porém, dois eventos acontecem na vida do Montag no começo do livro. Primeiro, ele um dia voltando pra casa, encontra-se com uma garota chamada Clarice. E ela começa a fazer algumas perguntas pra ele que levam ele a se voltar pra questões que antes ele não pensava. Ou, pelo menos, há algum tempo ele não pensava. Como, por exemplo, se ele observava a lua, se ele percebia as realidades naturais ao redor dele e, principalmente, uma última questão, se ele era feliz. Um outro evento também acontece com o nosso protagonista quando, indo até uma casa de uma senhora que foi denunciada por ter uma biblioteca, ele vai queimar os livros dessa senhora e ela decide também morrer queimada junto com os livros, dizendo que aqueles livros, aquelas obras eram muito importantes pra ela e ela preferia ir, então, morrer com eles. Esses dois eventos, somado ao desaparecimento dessa Clarice que eu contei pra vocês, faz com que o Montague, ele comece a esconder livros e, também, a se questionar sobre o porquê de não poder ler livros e, ao mesmo tempo, de questionar o próprio poder estabelecido. Você já foi, alguma vez, a algum museu? Tudo abstrato. É só o que há agora. Meu tio disse que antigamente era diferente. Muito tempo atrás, os quadros, às vezes, diziam alguma coisa ou até mostravam pessoas. Aqui, também, nós temos a esposa do Montague que se chama Mildred e é sobre ela que eu quero conversar com vocês. A maioria das resenhas que você vai encontrar aqui na internet, versas sobre a capacidade da gente viver sem os livros, o quanto os livros são importantes, o quanto que queimar livros é queimar pensamento e, hoje, eu quero voltar um pouquinho à discussão sobre o comportamento da esposa do Montague, que, nesse caso, é a Mildred. A Mildred, ela está voltada para a ideia de consumo e, também, de espetacularização das imagens, que é onde, por exemplo, então, eu vou entrar, opa, com esse livrinho aqui, que é o Sociedade do Espetáculo, do Lee Debor. A Mildred, ela tem um sonho de comprar as quatro telas de TV, que seria, mais ou menos, relativa à nossa TV dos dias de hoje, para completar, então, essa experiência dela com as imagens dentro de casa. Ela fica o dia inteiro voltada para essa programação e ela representa, então, essa sociedade que não foi obrigada a queimar livros, que não foi obrigada a abrir mão dos livros, mas que entendeu que os livros faziam as pessoas sofrerem mais do que deveriam. Os livros levavam as pessoas a questionar a realidade, a pensar sobre tudo. Então, a Mildred é esse exemplar da sociedade que quer ficar diante de imagens, sem ter muito o que pensar, só mesmo recebendo o conteúdo e não tendo que elaborar conhecimento, porque tudo já está dado e masticado. A integração no sistema deve recuperar os indivíduos isolados, como indivíduos isolados em conjunto. As fábricas e os centros culturais, os clubes de férias e os condomínios residenciais são organizados de propósito para os fins dessa pseudocoletividade, que acompanha também um indivíduo isolado na célula familiar. O emprego generalizado de aparelhos receptores de mensagem espetacular, faz com que esse isolamento seja povoado pelas imagens dominantes. Imagens que adquirem sua plena força por causa desse isolamento. O The Bot, quando vai definir o que é sociedade do espetáculo, ele diz que toda a relação, ela é mediada por imagens. Ou seja, a sociedade do espetáculo é a sociedade que privilegia, então, o contato entre as pessoas, entre os setores da sociedade, por imagens, mediados por imagens. Essa sociedade do espetáculo, então, ela é tanto uma relação social, quanto uma relação interpessoal. Ela começa numa dinâmica quase que familiar e alcança outros âmbitos da sociedade, como, por exemplo, a economia, a política, as relações religiosas. O problema para o The Board é que, quando a gente privilegia as imagens, a gente caminha para um estado de alienação. A gente não percebe que estamos abandonando o diálogo, o livre pensamento ou até mesmo o debate de ideias, para assumir um pensamento ou até mesmo um conteúdo ideológico que está resumido em imagens. A imagem, ela tem essa capacidade de absorver e também de transmitir vários conteúdos ideológicos sem permitir ou até mesmo sem exigir da pessoa que ela pense, que ela reflita, que ela debata e que ela também chegue autonomamente a algumas conclusões. Não se pode construir uma casa sem pregos e madeira. Se você não quiser que se construa uma casa, esconda os pregos e a madeira. Se não quiser um homem politicamente infeliz, não lhe dê os dois lados de uma questão para resolver. Dele, apenas uma. Melhor ainda, não lhe dê nenhum, deixe que ele se esqueça de que há uma coisa como a guerra. Se o governo é ineficiente, despótico e ávido para impostos, melhor que ele seja tudo isso do que as pessoas se preocuparem com isso. Pasmo! Tá gostando do conteúdo? Não esqueça então de deixar aqui embaixo o seu like e se inscrever de uma vez. Deixando esse like e se inscrevendo e tocando no sininho, você ajuda muito o conteúdo aqui do canal a se expandir pela internet e ao meu trabalho continuar sendo feito. Eu também vou deixar aqui embaixo linkado no box de informações, o link para a compra desses dois livros, tanto para o Sociedade do Espetáculo, quanto para o Fahrenheit 451. Se você comprar por esses links, você já sabe, me ajuda muito a continuar a manutenção desse canal e a produção de conteúdo e não paga mais nada por isso, porque o preço é o mesmo. É dessa maneira que a Mildred vivia, ela e também até mesmo o Montag, antes de conhecer e de conversar com a Clarice e antes do contato com aquela senhora que se queimou. O Montag e principalmente a Mildred e representando aqui toda a sociedade dessa realidade distópica, representa a preguiça intelectual ou até mesmo a decisão pessoal de não pensar para, portanto, não sofrer e perceber, portanto, que talvez não seria feliz, que não tinha as coisas que gostava, que estava gastando tempo com um trabalho que não ia dar em nada, ou seja, uma perfeita alienação. Esse vivido individual da vida cotidiana separada fica sem linguagem, sem conceito, sem acesso crítico a seu próprio passado, não registrado em lugar algum. Essa criação e esse uso de imagens, ele não serve somente para comunicação, mas ele se transforma também em mecanismo de poder. Portanto, esse poder se estabelece a partir das imagens e também se mantém através delas. É na criação, na divulgação e também na expansão das imagens que o poder pode se manifestar e se manter e fazer com que o discurso seja um só, apesar das diferenças, das diversidades de pessoas e de cidadãos. Então, esse poder imagético, ele cria duas realidades que parecem opostas, mas que trabalham juntas. Primeiro, ele faz com que o cidadão ou a pessoa que está diante, está exposta à imagem, ela se sinta em conjunto com outras, porque estão todas as pessoas assistindo as mesmas coisas, fazendo com que elas tenham os mesmos assuntos, os mesmos reconhecimentos de personalidade no programa que está passando na televisão. Mas, ao mesmo tempo, esses mecanismos de imagem, eles isolam as pessoas, porque está cada um na sua casa, no seu quarto, no seu canto, no seu carro, assistindo, recebendo essas imagens e não tem um contato social que é tão caro, por exemplo, ao desenvolvimento da democracia ou até mesmo da política. O isolamento fundamenta a técnica. Reciprocamente, o processo técnico isola, do automóvel à televisão. Todos os bens selecionados pelo sistema espetacular são também suas armas para o reforço constante das condições de isolamento das multidões solitárias. É nesse caso, então, que as pessoas que estão dispostas a receber essas imagens, elas ficam, então, alheias à realidade. Não reconhecem, por exemplo, a noção de empobrecimento, não reconhecem que o mundo está diferente, que as coisas precisam ser mudadas, que inclusive precisa que elas apoiem as revoluções ou revoltas para mudança social, façam que elas não reconheçam, por exemplo, que existam pobres, sofredores, pessoas que sofrem violência, pessoas que estão distantes da produção, pessoas que estão distantes até da própria produção de cultura e de arte. Será porque estamos nos divertindo tanto em casa que nos esquecemos do mundo? Será porque somos tão ricos e o resto do mundo tão pobre e simplesmente não damos a mínima para sua pobreza? Tenho ouvido rumores, o mundo está passando fome, mas nós estamos bem alimentados. Será verdade que o mundo trabalha duro enquanto nós brincamos? Será por isso que somos tão odiados? Ouvir rumores sobre ódio, também esporadicamente ao longo dos anos. Você sabe porquê? Portanto, essa é uma realização unilateral, é da imagem para a pessoa. A pessoa não consegue responder, ela não consegue criar. Tudo que vai contra isso faz com que a pessoa se sinta em perigo. A Mildred, inclusive, chega a denunciar o próprio marido e faça com que ele corra toda essa metade do livro contra o poder estabelecido, porque ela tem medo de sair do lugar comum, de sair do conforto das imagens. A cultura é o lugar da busca da unidade perdida. Nessa busca da unidade, a cultura como esfera separada é obrigada a negar a si própria. E é ali, portanto, no final do livro que mostra-se mais uma característica da sociedade do espetáculo. Para ela, tudo é imagem e, portanto, tudo é espetáculo. A fuga do Montague no final do livro é transformada num praticamente reality show. Todo mundo acompanha, todo mundo quer saber o que acontece. Ele é televisionado, ele é filmado em todos os processos e, mesmo quando ele consegue fugir e o poder precisa manter e se estabelecer e se manter no lugar adequado, eles criam uma mentira, uma falsidade para dizer que ele havia sido morto e que ele havia sido capturado. Que, inclusive, aqui é outra característica da sociedade do espetáculo. É a produção de verdades a partir da imagem. Não importa mais o que é verdade factual ou o que é ficção. Aqui as coisas se misturam. Importante é aquilo que eu acredito. É importante fazer com que as pessoas acreditem naquela narrativa. E, por isso, a falsidade, ela se torna um valor. Um valor que tanto vale quanto qualquer outra verdade, factual ou não. O fato de já não ter contestação conferiu à mentira uma nova qualidade. Ao mesmo tempo, a verdade deixou de existir quase em toda parte. Ou, no melhor caso, ficou reduzida a uma hipótese que nunca poderá ser demonstrada. A mentira sem contestação consumou o desaparecimento da opinião pública. Que, de início, ficara incapaz de se fazer ouvir e, de logo em seguida, de ao menos se formar. O livro, portanto, nesse sentido, ele pode ocupar duas posições. Ou também de uma imagem que se interpõe entre a pessoa que lê e a que escreveu. Ou a mais adequada é que é colocada aqui no livro, que é aquele produtor de imagem. O livro é importante porque ele faz com que nós produzamos imagens por nós mesmos, em nossa cabeça. E, através das imagens que nós criamos, nós criamos também conclusões, criamos também pensamento, autonomia e também argumentação para manipular, para participar e para agir na política. O livro incomoda porque ele faz com que a gente produza, que a gente crie, que saia do lugar comum, que não fique preso nele, mas também que olhe ao redor e pense a realidade em que estamos inseridos. Portanto, todo governo despótico, tirano, fará com que as pessoas aceitem uma sociedade que priorize as imagens, que valorize as imagens e faz com que critique o pensamento, a construção de pensamento, ou a filosofia, ou a sociologia. Você não estava lá, você não viu, disse ele. Deve haver alguma coisa nos livros. Coisas que não podemos imaginar para levar uma mulher a ficar numa casa em chamas. Tende haver alguma coisa. Ninguém se mata assim a troco de nada. Ufa! Era isso que eu tinha que conversar com vocês. Tem tanta coisa que a gente pode falar aqui. Se você quer conversar comigo sobre esse assunto, deixa aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar a sua curtida e a gente se vê numa próxima. Tchau! O conhecimento vale mais que o poder. Tchau, tchau! Tchau!